Vai, passe tada, vai, vai, vai DJ Skype, Skype, Skype Vai, 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 vai Vai, não para, vai, vai Não para, quem pega no pescoço cê tá na minha cara Vai, não para vai, vai, não para Inflai com meu pescoço e tá na minha cara Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Enfrega a minha peste acertada Pra na minha cara Vai, vai, vai Enfrega a minha peste acertada Pra na minha cara Vai, vai Vai, vai, pra se todo, vai, 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 vai DJ Skype, 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 Skype Tô citando no xiricão da dona, não vai